Vamos aqui então para a aplicação da nossa fórmula, para fazer o valor total é muito fácil, tem R$90,00 e 4 produtos vendidos, então 90 vezes 4, eu clico primeiro no local onde eu quero apresentar o valor, porque o Excel não vai adivinhar que eu quero mostrar o valor nessa coluna E, então se você tiver clicado aqui embaixo e digitar a fórmula, o valor vai sair aqui embaixo, então prestem muita atenção nisso, porque quando eu dava aula em sala de aula, um dos maiores erros dos alunos era justamente isso, ele não escolhia, não clicava antes no local onde ele iria apresentar aqueles resultados, e aí dava errado, então ele apresentava esses resultados dessa forma em outras células, clica no valor total e digita igual, clica sobre o valor que é 90, que está na célula C3, vezes que é o asterisco, e a quantidade de produtos que está na célula D4, então 90 vezes 4, dá enter e ele já te dá o resultado aí, no caso 360, perfeito, vou fazer com a próxima, quando eu clico enter, ele já desce para a linha de baixo, então não precisaria de eu clicar, mas certifica se está na correta, estando na correta, inicia a fórmula, igual, clica no 120, vezes, e clica no 2, enter, perfeito, tenho ali o 240, e assim por diante, igual, 50 vezes 6, enter, só que o Excel serve para facilitar a nossa vida, imagina se eu tenho aqui então mil produtos, até eu digitar, ficar repetindo essa fórmula aqui embaixo, mil vezes, vixi, aí eu vou demorar demais, então ele tem tudo, tudo, tudo para facilitar aí para você, você vai precisar fazer essa fórmula somente uma vez, e aí você vai utilizar um recurso que chama alça de preenchimento, e através da alça de preenchimento, ele preenche para os demais valores, eu vou clicar aqui, onde eu tenho meu valor 240, vou deletar, vou clicar no 300, vou pressionar também a tecla delete para apagar, vou deixar o primeiro, que foi o primeiro cálculo que eu fiz, onde está aqui o valor de 360, e vou clicar uma vez sobre essa célula, quando eu clico sobre uma célula que tem uma fórmula ou uma função, e passo o mouse no canto direito inferior dela, então percebam aqui a minha seta do mouse no canto direito inferior, ele muda dessa cruz branca para uma cruz preta, isso significa que enquanto ele está com essa cruz preta, eu posso copiar aquelas fórmulas para demais células, não pode ser essa cruzinha aqui, essa cruz se você clicar, segurar e arrastar, ele move o conteúdo, vou desfazer, é a cruz na diagonal inferior aqui, na diagonal direita inferior, então na parte diagonal, na inferior da célula aqui na direita, você posiciona o mouse, clica, segura e arrasta até a última, percebam que ele vai aplicar para mim perfeitamente aqueles resultados, poxa, mas por que que isso acontece? É interessante você saber, isso acontece por quê? Nessa minha célula E3, eu tenho a multiplicação da minha célula C3, que é 90, pela minha célula D3, que é o 4, aqui ele me mostra isso, quando eu uso a alça, o que ele faz é simplesmente manter o cálculo, a fórmula que foi de multiplicação e pula uma célula, então em vez de fazer com a C3, olha lá, quando eu arrastei a alça, ele mudou 4 e D4 e assim por diante, 5, 6, então em vez dele pegar esse primeiro valor, ele pegou 120 vezes 2, depois ele pegou 50 vezes 6, depois 60 vezes 8 e assim por diante, se eu tivesse mil células aqui, bastava eu arrastar para baixo aqui, que ele iria copiar para mim, iria me aplicar o resultado em todas elas, aqui ele não mostra nada, porque eu não tenho os valores, mas se eu venho em qualquer um aqui, coloco 50 e aqui eu coloco 2, naquele local ele vai me mostrar 100, então ele vai funcionar perfeitamente aí, porque ele já interpreta a cópia dessa fórmula para as demais células, vou aqui desfazer e vou desfazer novamente só para tirar essa cópia que eu fiz para baixo, então temos aí já funcionando a nossa fórmula aplicada e copiada para as demais células, se você ficou com alguma dúvida até esse momento, é importante que você reveja essas aulas, por quê? Isso é o básico do básico, isso aqui é o mínimo que você vai precisar saber para começar a trabalhar com Excel, então reveja essas aulas caso vocês tenham dúvidas, até porque nós vamos já a partir da próxima aula implementar algumas funções dentro dessa planilha de vendas.